Casal acusado de fazer abortos clandestinos no Rio de Janeiro e no Amazonas vai continuar preso. A decisão é do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. Os réus foram presos em flagrante durante a ação da Polícia Civil em setembro de 2021. De acordo com a denúncia, os agentes foram ao Ocal quando uma paciente, também ré no caso, havia acabado de ser submetida ao procedimento de interrupção da gravidez com seu consentimento. O Ministério Público aponta que o casal cobraria em média R$ 5 mil para fazer a interrupção da gravidez com o uso de medicamento sem registro e em condições impróprias para o uso. Os réus são acusados também pela prática de mais de 200 procedimentos abortivos no Amazonas. As investigações identificaram ainda uma ligação clandestina de energia na clínica. A defesa impetrou habeas corpus no STJ pedindo a revogação da prisão preventiva. Ao indeferir liminarmente o habeas corpus, o ministro Humberto Martins entendeu ser inviável apreciar os pedidos até o julgamento de mérito de outro habeas corpus pendente de análise no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que indeferiu o pedido de soltura em caráter liminar. O presidente do STJ afirmou não ter verificado em juízo sumário a ocorrência de manifesta ilegalidade para afastar a aplicação, por analogia, da súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não se admite a impetração de habeas corpus contra o indeferimento de pedido de liminar na instância antecedente, salvo se houver flagrante ilegalidade. O ministro observou ainda que o pedido de liminar provisório dos réus foi indeferido em outros dois habeas corpus analisados anteriormente pelo ministro João Otávio de Noronha.